Abri a minha empresa. Vou falar da nossa amiga LLC. Eu abri a minha empresa e estou fazendo faxina. Você gosta dela, né? É, gosto. Estou fazendo faxina o meu ano inteiro. Estou fazendo faxina. Aí eu falo, ai, parece que eu ligo lá na Lars, não está busy, deve ser coisa de imposto agora. Ai, gente, eu preciso fazer meu imposto. Depois que eu abro a minha empresa, quais são as minhas obrigações? Porque agora eu sou empresário. Abri a minha empresa e eu sou empresário, correto? Quais são as minhas obrigações fiscais? Carol, ou Adriana, ou qualquer um de vocês. O que a gente tem trabalhado muito, eu posso começar a dar continuidade, é a educação preventiva, como ela falou. Então, quando a gente abre uma empresa para o cliente, a gente já coloca junto com a documentação todas as datas, quando tem que ser feito o annual report, quando tem que ser entregue a declaração de imposto de renda, quando tem que ser renovada a licença de funcionamento, todas as datas. E fora isso, a gente faz várias campanhas, mandando para os clientes, lembrando. Só que a gente sabe que todo mundo na correria do dia a dia, muitas vezes, não consegue acompanhar nem as nossas campanhas e nem ver tudo que está na pasta. Então, é muito importante aquele cara que abre uma empresa, que também tente se informar. Por isso que a gente pede para o cliente, ah, mas eu sou cliente de vocês, vocês não me falaram. Então, em qualquer lugar do mundo, você vai ter que entregar uma declaração. Em qualquer lugar do mundo existe data, em qualquer lugar existem informações adicionais, sempre tem que ser prestadas. Então, a gente faz a nossa parte, mas é muito importante também que o empresário entenda o que fazer. E a obrigação é do empresário. Mandar um e-mail, ligar, ou falar, olha, recebi um e-mail que eu não entendi dessa campanha, para que a gente possa estar conseguindo assessorar também. Queria falar, mas eu não sabia o que era. Responde o e-mail, liga para a gente. Se eu não puder atender, a Adriana não puder, ninguém da nossa que puder, tem a Bia, que hoje na posição de gerente ela está atendendo muitas ligações, porque nesse período que ela está com a gente, ela aprendeu muita coisa dessa parte de calendário, de datas, de imposto. Claro, ela não é contadora, mas ela vai poder pelo menos passar aquela informação básica que vai suprir a sua necessidade e você não vai perder datas. Sim, e uma coisa muito importante que a gente sabe, que aqui não é obrigação, que é como a Bia citou, o Carol também já citou, em relação à questão da contabilidade, que são os livros contábeis que elas citaram, a Bia muito sabiamente citou antecipadamente, que a gente acredita que realmente não é obrigação. E é verdade, nós não somos obrigados, o empresário não é obrigado a ter uma contabilidade dentro de um escritório de contabilidade, que aqui a gente chama de bookkeeping, que nem no Brasil é, porque no Brasil você é obrigado a ter uma contabilidade, isso faz parte das regulamentações brasileiras. Então aqui você não é obrigado, mas em compensação, se você não tem uma contabilidade para fazer os seus lançamentos, das suas receitas e das suas despesas, pode ser que você esteja pagando mais imposto do que você deveria, porque você não vai lembrar daqui, sei lá, em janeiro, quanto que você gastou em janeiro do ano passado, de gasolina, por exemplo. Então se você não tiver um controle muito eficiente nisso, de quanto que você gastou, fazer mesmo o seu cálculo, guardar as suas informações, você precisa sim de uma contabilidade. Eu falo sempre que é mais barato você pagar e mais eficiente para alguém fazer para você e você gastar o seu tempo e investir no que realmente você sabe fazer. Se é limpar a piscina que você faz, limpe mais uma piscina e pague um profissional para fazer o seu serviço de contabilidade, porque daí você vai ter um relatório no final do ano com eficiência, isso vai te poupar de pagar mais impostos, além de que, se você precisar para qualquer coisa, para o financiamento bancário, para o financiamento imobiliário, para qualquer coisa, você já tem os seus números todos prontos. Você não precisa correr contra o tempo de ter que ter um documento pronto quando você já tem previamente isso pronto. É questão de custo-benefício, né, Paulo? Imagina se eu for tentar pegar o final de semana para tentar lavar o meu carro. Eu vou demorar, eu sempre gosto desse exemplo, vou demorar 4 horas para lavar o meu carro, vai sair uma porcaria lavagem, sendo que eu poderia estar discando meu tempo para estudar alguma coisa, fazer alguma coisa que eu poderia estar gerando mais renda. E sempre acontece na época de imposto que a pessoa chega para fazer o imposto e a gente, como tem a experiência de saber o que são aquelas despesas padrão para cada tipo de atividade, o cara chega, tem lá telefone, seguro, gasolina, eu falo, mas peraí, está faltando o seu assistente. Ah, é verdade, eu esqueci de colocar. Então, a pessoa vai anotando tudo aquilo que ela lembra e se muitas vezes não tem um contador que participa e tenta realmente ver o que está faltando e sabe também, ele vai deixar de declarar alguma coisa e vai pagar mil dólares, dois mil, muitas vezes muito, muito, muito mais imposto. Essa semana eu fiz uma revisão de um imposto que a cliente ia pagar 172 mil dólares de imposto por uma interpretação errada na lei que mudou durante a pandemia. Então, ela acabou tendo que pagar imposto, não, ela acabou tendo que pagar aquela outra, só que a gente diminuiu o imposto dela de 172 para 27 mil. Foi uma diferença assim. Obrigante, né? Apenas. Eu acho assim, não é que você não é obrigado a fazer. Eu acho que essa frase fica muito no ar. Você é obrigado, sim, a ter o seu controle. Só que se você não pagar um contador, você tem que fazer, porque eu acho que a pandemia, ela foi um divisor de águas para o entendimento a respeito de fazer a contabilidade mensal. Quem tinha tudo organizado, saiu tudo muito rápido, todos os benefícios estavam tudo ali. Quem não tinha, não conseguiu quase nada e teve que correr atrás, gastar o que não tinha o ano inteiro. Aí a gente, com uma demanda, imagina você ter 3 mil clientes precisando de você ao mesmo tempo e com as mesmas necessidades. Então, assim, foi uma correria muito grande para poder ajudar as pessoas, mas sim, você é obrigado, sim, a ter o seu controle de livros caixas. Se você não souber fazer, então o contrário, porque você tem que fazer, sim. Você tem que chegar com o seu relatório, sim. Se você sofrer uma auditoria, você tem que ter tudo, sim. Então, aquele papel, às vezes, que você leva no final, né, Carol, para declarar, pode te prejudicar, porque você poderia ter um resultado melhor no seu imposto, mas se você sofrer uma auditoria, você precisa lembrar de tudo isso. É, lembrando que a obrigação é do contribuinte, né? Do taxpayer, né? Na realidade, toda obrigatoriedade, a gente lança tudo no imposto, como a Carol falou, a gente participa muito com o cliente, a gente sabe o que gasta, a demanda que tem. Às vezes, o cliente chega e fala, ah, eu gastei 2 mil dólares de material o ano inteiro. Mas é construção, como é que você pode ter gastado 2 mil dólares de material o ano inteiro? Você que compra o material para construção, não é você? Porque a gente já tem essa noção. Mas lembrando que a responsabilidade dos números que estão no imposto são todas da pessoa, do dono da empresa, do dono do imposto, e não do contador, né? Naturalmente, a gente tem a obrigação, a responsabilidade. Nesse caso de que a pessoa, desculpe interromper, que não faz a contabilidade. Isso. Quando a pessoa chega com uma folhinha, às vezes chega com um papelzinho assim. Papel. Então, aqui está todas as minhas pesas. Infelizmente, eu vou colocar, eu vou orientar. Eu falo, olha, isso não está parecendo razoável, isso está estranho. E tudo que for colocado ali, se eu não tiver feito os livros, se eu não tiver contabilizado, infelizmente, nós não podemos ser responsáveis. Então, isso é tudo responsabilidade do cliente, porque esses números foram todos coletados por ele. Então, qualquer coisa que aconteça, até vai ser difícil ele encontrar uma representação, porque para assumir de onde veio aqueles números. E um bom exemplo que a gente está fazendo da pandemia, quantos clientes nós recebemos, Paulo, que tinha tudo errado na empresa, que não era cliente. Foi tentar a PPP, não podia, porque não tinha conta pessoa jurídica. Foi tentar a SBA, não podia, porque não tinha imposto anterior. Então, assim, foram cada caso de empresas com faturamento bacana, que deixaram de receber benefício por ter tudo errado, contabilidade, imposto, tudo errado.